Recentemente o senhor esteve lá naquele ato na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então como é que foi o clima dessa reunião? Esse fato gerou algum tipo de indisposição com o governo federal? Você deveria ter assistido a reunião. Foi uma reunião tranquila. O presidente, tanto quanto eu, somos democratas, acreditamos na democracia e divergência de opinião. Então nós temos até com cônjuge, o que dizer então com os demais. Eu disse a ele que todos os prefeitos de Minas Gerais, inclusive os prefeitos do PT, de qualquer partido, são tratados com maior respeito pelo meu governo. Então nós estamos aqui em prol do Brasil, em prol de encontrarmos soluções para Minas Gerais, para melhorar o Brasil e essas diferenças, enquanto nós estamos trabalhando, ficam de lado.